Então, nesse texto ainda, professora, sobre a crítica do poder como violência, a gente tem a tradução do João Barrento, que é uma das melhores que tem, onde ele vai mostrar logo do início o poder polissêmico que tem a palavra escolhida por Deus. Você falou um pouco disso na sua explanação. Violência e poder. Como violência e poder. Pois, quer dizer, não tenho assim muito a acrescentar, é a tradução, mas é uma palavra polissémica, uma palavra que tem dois sentidos. Por um lado, um conceito de poder como potência, por outro lado, violência. Por outro lado, eu acho que aqui se esconde também alguma coisa que nós podemos relacionar com a vontade de poder, uma reapropriação da vontade de poder, porque é uma violência que se pretende afirmar como um poder restaurador. não é só o poder supressivo ou o poder conservador, mas é também o poder restaurador, o poder messiânico de fundar o direito. Não sei se teria muita coisa a acrescentar sobre isso, porque é interessante ver como se pode subdividir o conceito de Goebbels, mas no fundo eles acabam por se tocar no mesmo plano e como poder e como violência acabam por se tocar porque é sempre sob a forma da violência que o poder emerge. Sim. É sempre sob essa forma, portanto o poder que seria uma coisa potencial não é, não é, não interessa a Walter Benjamin, interessa o poder como vontade, como violência rasgadora, restauradora, destruidora, não é, e nesse sentido nós podemos dizer que há uma afinidade muito grande entre os dois termos, uma afinidade interna entre os dois termos. Mas é curioso como a língua alemã tem esses dois sentidos para Goebbels, não é? É muito curioso. E não menos o fato de ele ter escolhido justamente essa palavra para falar disso. Porque ele também vai demonstrando ao longo do texto a relação que tem no direito, por exemplo, o direito natural e o direito positivo. Exatamente. Como os dois se fazem a partir dele. Exatamente. E a própria moral também tem uma grande ligação com o moral, não é? Sim. Eu digo, o direito natural é um direito que está relacionado com a própria vida humana no seu sentido mais repressivo, não é? Sim. Enquanto que o outro é um direito fundador, não é? Sim. E, portanto, há uma relação muito íntima entre um e o outro. mas eu distingue os dois tipos de direitos para poder abordar precisamente o conceito de uma forma mais, como é que eu vou dizer, mais... Não é pioneira que eu quero dizer, mas é mais demolidora. Sim. Porque aquilo que lhe interessa é justamente chegar ao ponto de dizer qual é que é o direito que lhe interessa e quais são as formas que devem ser banidas do poder, não é? E quais são as formas que devem ser, não é, conservadas, mas restauradas. O que interessa sempre é a justiça, não é? Sim. A palavra que está sempre subjacente nessa dicotomia é a palavra justiça. Enquanto se o direito natural é injusto, é conservador, o outro direito divino, o direito fundador, é um direito justo e é provocado pela violência divina, não é? Pois é. Eu fico muito, muito... até um pouco emocionada mesmo, porque é um texto fabuloso, lindo. E... É difícil, e é um texto difícil. Bastante. Nesse texto também tem alguns termos que ele vai tratar e que depois o Agamem mesmo, o Agamem vai se debruçar sobre, que é o da vida nua, né? Exatamente. Ele demonstra o pouco da vida nua e depois o Agamem vai desdobrar e vai chegar no homo sácer. Exatamente. E a gente tem testemunhado tantos homo sácer, né? Tanta vida nua sendo desperdiçada nos últimos tempos. Eu até acho que o conceito de necropolítica do Achille Mbembe vai beber muito neste conceito, não é? Não sei, não se parece-me, parece-me. Eu não conheço o suficiente do conceito de necropolítica, mas parece-me a mim que o conceito de vida nua e o conceito de homo sácer são hoje muito mais atuais do que eram talvez na altura do próprio Walter Benjamin. Sim. Ou seja, aquilo que o Agamem vai retirar da vida nua e do homo sácer é hoje muito mais verificável, podemos dizer assim, não é? Sim, sim. Por todo o lado nós vemos que cada vez mais há mais homo sácer em todo o lado, cada vez mais há mais pessoas desprotegidas à mercê dos outros, não é? Sim. E, portanto, o conceito de vida nua de exercer a vida contra o vivo, não é? Aquilo que ele faz aquelas distinções entre exercer a vida contra o vivo e exercer o vivo contra a vida, não é? Essas distinções são precisamente para tocar num aspecto que ele já intui, que é aquilo que o Agamembe virá mais tarde a fazer, mas que não desenvolve. Ainda não se devolve, não é? Sim. Eu acho muito curioso como é que o Agamembe pega nisso, reapropria e transforma num conceito tão forte da nossa atualidade, do nosso pensamento atual, não é? Sim, sim. É interessante porque a gente imagina, não mesmo naquela época, é claro, mas a vida nua se torna muito mais presente em contextos de guerra, por exemplo. Ali, de fato, não tem uma outra expectativa. As pessoas que estão ali estão para serem matadas. Hoje a gente não vive uma guerra, pelo menos não declarada. Mas temos, por todo o lado, temos o exercício do poder da repressão sobre o Homo Sácero, não é? Sobre a vida nua. Mais do que nesse tempo. Nesse tempo houve um período de guerra, mas creio que não era tão evidente esse poder repressivo sobre a vida nua. Ou pelo menos não, ou era localizado em relação, por exemplo, à condição dos judeus, não é? E aquilo que o próprio Benjamin já antecipava, que era a subida do fascismo, não é? Sim. E o fascismo está muito relacionado com essa repressão sobre a vida nua. Hoje em dia nós temos, mesmo nas nossas democracias, temos o conceito de vida nua muito presente, ou seja, temos os exemplos da vida nua. Muitos presentes na nossa sociedade. Sim. E temos, por isso é que eu acho que a vida nua hoje deve ser lida também como um conceito de necropolítica, biologia política e necropolítica. Deve ser lida nessa articulação. Sim, também acho que mais uma vez mostro o quanto o pensamento de Benjamin ainda contribui, o quanto ele está vivo. Sim, a atualidade é muito curiosa, a atualidade do pensamento dele, não é? É como se nós, eu pelo menos sinto isso quando estou a lê-lo, sinto que é sempre atual. Sim. Não é datado, o pensamento de Walter Benjamin não é datado. A emergência do fascismo, toda a visão que ele tem da história, nada disso é datado. Por isso é que a força dele é tão grande nas universidades, nos estudos das universidades, não é? Porque é tão presente e mesmo a própria estética, os próprios estudos estéticos dele são ainda hoje atuais. Penso eu, estudo sobre o cinema, estudo sobre a fotografia e eu penso que ainda hoje nós temos essa atualidade, no fim dos 80 anos da morte dele, ainda estamos a lê-lo como se fosse hoje, não é? Sim, como se ele tivesse capaz de... O que nunca poderíamos fazer com o canto, por exemplo, não poderíamos fazer com outros autores. É interessante a senhora falar isso, professora, porque esses cânones geralmente não são questionados, não são tratados como datados, né? Exatamente. Eu já tive que ouvir, eu já tive que ouvir de algumas pessoas, de alguns professores, dizerem que o pensamento do Walter era datado. E eu fiquei bem chateada. Como é que você pode dizer? Não pode dizer isso. É porque não o leram bem. Acho que é porque não o leram bem. Pois é, uma leitura meio que se prende apenas ao período histórico, né? Parece que o que ele está narrando se resume apenas à ascensão do fascismo. E como se o fascismo fosse algo já superado. Exato. Não é? Quando hoje temos tantos populismos a emergir na Europa, não é? E em todo o lado. Em todo o lado. O fascismo é sempre uma sombra imanente à nossa história. Sim. E recuperado hoje em dia na Europa está a ser muito recuperado, não é? Os grupos de extrema-direita, grupos mesmo fascistas, que exibem as cruzes joásticas, são grupos que estão permanentemente a aparecer. Em Portugal eu acho que ainda não apareceram. Apareceu uma extrema-direita meio tonta, mas... Sim, meio tonta porque ainda não são bem fascistas, são protofascistas, não é? Mas na Europa toda está muito organizada, não é? Essa extrema-direita ligada ao fascismo está muito bem organizada. Aqui no Brasil a gente... Desculpe. Aqui no Brasil a gente tem a infelicidade de termos uma proto... uma extrema-direita proto-fascista e que chegou ao poder e que está aqui fazendo absurdos. Maiores tragos. Maiores tragos. É muito dramático o que vocês estão vivendo no Brasil. Ainda ontem estava a falar nisso com um amigo. Sim. Não é possível fazermos coisas hoje com o Brasil. Já não é possível. Viveram tantas possibilidades que nós tínhamos de fazer projetos culturais com o Brasil, etc. E hoje em dia essa extrema-direita conseguiu anular todas as conquistas que vocês tinham anteriormente, não é? Tão recentes também, não é? É, essas coisas que tivemos foram bem recentes e ainda assim... Exato. Mas... Ainda não mostraram tudo o que podem. Eu acho que ainda vão mostrar mais. Porque se o Bolsonaro continuar a ter apoio dos grupos dos cidadãos como os brasileiros em maioria, ele vai ter sempre as costas mais quentes, como nós dizemos, para mostrar o seu verdadeiro poder. Não é? Sim. E isso é um perigo. Isso é um perigo. Voltando um pouquinho ao texto, né? Porque se falava demais nesse sujeito. Que hora ocupa o cargo máximo do país aqui? Que a gente vai ficar meio, né? Triste ou com raiva. Enfim. Para voltar um pouco no texto. Tem um outro aspecto nele que... Na minha dissertação eu trabalhei. Que é a questão da rememoração. Que é presente também, né? E que é importante. A rememoração, a redenção. Que também está muito às voltas no conceito de violência divina. Eu lembro que na época da minha escrita eu quis fazer um tipo de possibilidade de atuação nessa violência divina. Levando como exemplo os julgamentos pós-apartheid na África. Como a possibilidade... O julgamento do pós-apartheid na África. Ah, sim, sim, sim. Como colocar para conversar, para ter a possibilidade de conversa entre opressor e oprimido. Aqueles que praticaram crimes contra aqueles que sofreram. Se essa não seria uma forma de fazer essa rememoração e essa redenção. Não seria isso também, no seu ver, uma forma bem benjaminiana de remediar conflitos? Por acaso, nunca pensei nisso, Bárbara. Obrigada por me chamar a atenção para isso. Que a rememoração estivesse tão ligada ao conceito de violência divina. Mas, de facto, cada vez que há um momento restaurador, não é? É um momento que se processa por rememoração. Historicamente, se processa por rememoração. E a rememoração é seletiva. Ou seja, vai criar algumas... Vai selecionar aquilo que se quer, não é? E não é memória. Não estamos a falar de memória. Estamos a falar de rememoração, não é? Sim. E, provavelmente, a violência divina pode ter esse aspecto de rememoração, que é selecionar só alguns momentos em que a violência se manifesta, não é? Não sei se é nesse aspecto que a Bárbara está a pensar, se tem a ver com outro aspecto da rememoração. Tem um pouco no sentido de você voltar à tona, não é? Aquele sofrimento que você... Sim. E, de alguma forma, no momento de reexpor esse sofrimento, ele se dissipar. Ali tem aquele momento em que ele se redime, enfim. Sim. A rememoração, esse é o objetivo dela, é essa função da redenção, não é? Que nos acorda, desperta, despertar, não é? Nesse sentido, sim, a violência divina tem esse sentido de despertar. De despertar para... No combate à violência mítica, por exemplo, não é? No combate às formas da história míticas, ela opõe um momento restaurador, e em que está presente a justiça. Os oprimidos, finalmente, conseguem superar os opressores, não é? Finalmente, nesse sentido, há uma rememoração, por isso mesmo, por haver uma reposição da ordem da justiça, em que se dá lugar à história dos vencidos, não é? Nesse sentido, posso-se pensar na rememoração. Agora, se um dos conceitos... O conceito da rememoração anda tão ligado a um período muito posterior, a muitos dias da história benjaminiana, não é? Sim. Embora ele apareça na origem do drama barroco alemão, não é? Mas anda muito mais ligado aos textos sobre a história, e ele, de facto, não pensa logo nessa articulação com a violência divina. Ele está muito mais ligado aos estudos que ele faz sobre a literatura e sobre a história do livro das passagens, não é? Sim, sim. Você mencionou agora o drama barroco, e o drama barroco é mais um daqueles textos que você... Eu, pelo menos, a cada vez que eu me debruço a ler, parece que eu saio entendendo menos do que eu achava que eu saio. É um texto no Tic-Fila, que é o prefácio, e não quero deixar não, não é? Pois é. E aí tem o tema da alegoria, e você tem um livro fantástico sobre o conceito da alegoria. E o conceito da alegoria agora tem me trazido bastante reflexão porque eu quero trabalhar na minha dissertação, no que eu estou escrevendo. E a alegoria, como eu vejo ali... E se eu estiver errada, por favor, me corrija. Seria essa ruína toda, esse aspecto de ruína que envolve a teoria da história, mas que também está presente em diversas formas, na literatura e a própria forma como ele traz a caveira e todo o drama barroco mesmo, como esse momento de morte e tal. Eu queria saber se você vê a alegoria hoje como sendo um dos conceitos mais ricos do Walter, do Benjamin. No Benjamin? Sim. Sim, eu considero que é o mais forte. Eu, quando comecei a estudar o conceito da alegoria, achei que era um fio, um fio na obra do Walter Benjamin. E foi isso que me interessou quando comecei a trabalhar o conceito. Foi perceber que havia um fio ao longo de toda a sua obra, da história como ruína, do corpo como ruína, da decadência da história, não é? E eu vejo ainda muito presente essa concepção da alegoria no texto de Benjamin. Mesmo considero que são inultrapassáveis os estudos que ele fez em literatura sobre o Charles Baudelaire e sobre os aspectos da alegoria. O que eu trabalhei mais foi precisamente não só o drama barroco, que era a questão da alegoria como aquilo que tocava tudo o que era vivo, não é? E tudo aquilo que era... faço uma análise até da própria corte do teatro, do teatro alemão, tal como fez o Walter Benjamin. Mas, sobretudo, aquilo que interessa é a história, a história como ruína, aquilo que já está voltado à morte, não é? A história como catástrofe. Ora, esse conceito de história como catástrofe permanece sempre ao longo de toda a obra dele. Isto eu acho que a alegoria é um conceito que nós nunca podemos abandonar, mesmo quando trabalhamos depois os textos a seguir. Ele está sempre presente no conceito de história. E está sempre presente na sua literatura, está sempre presente... No próprio olhar de Benjamin é um olhar alegórico, não é? Sim. Eu penso que é o olhar dele que é um olhar alegórico. Portanto, da maneira como ele vê ou como ele olha as coisas, nós também podemos olhá-las vendo o próprio olhar desdebrar-se, o olhar dele desdebrar-se nesse gesto alegórico, não é? Considero que ainda é hoje um conceito muito importante para se trabalhar. Mas eu, curiosamente, não vejo muitos trabalhos sobre a alegoria. Vejo muito mais trabalhos sobre o messianismo, sobre o materialismo. Muitas pessoas a trabalharem sobre o livro das passagens. Mas é como se tivessem algum receio de tocar na alegoria. Porque é um conceito tão vasto e tão complicado que assusta, não é? Mas é um conceito... E principalmente porque está numa obra... Muito difícil também, não é? Muito difícil. Mas não está só nessa obra, está também nas obras da modernidade. Sim. Aqueles textos que foram coligidos pelo João Barrento, que são os textos sobre Baudelaire, sobre Proust, sobre vários autores. Todos esses textos têm um trabalho sobre a alegoria. É um trabalho posterior que vai sendo feito sempre à medida que ele vai avançando. E a alegoria também... Ele só abandona o conceito da alegoria no texto sobre a história. Esse conceito de novo que... E se isso... Como isso se adentra? Como isso conversa com essa questão da... Se no Benjamin tem essa característica como violência também? O novo entra como algo violento? Boa pergunta. O novo é aquilo que imediatamente se autoabsorve. Não volta bem a mim, não é? Aquilo que ele diz no livro das passagens. O novo é aquilo que imediatamente se autoabsorve. Ou seja, no momento em que aparece, imediatamente deixa de o ser. É a violência, porque é uma violência que irrompe, não é? Mas, ao mesmo tempo, tem um lado... Também trabalhei isso. Tem um lado alegórico. Ou seja, a alegoria procura sempre chocar, não é? E, portanto, o novo é alegórico nesse sentido. É aquilo que choca, mas que imediatamente se autoabsorve. E, portanto, tem esse lado da violência que é o lado da violência alegórica, não é? A violência alegórica que é destrutiva, no sentido em que procura dar sempre lugar a outra coisa a seguir. Portanto, há aqui uma dialética que é a dialética alegórica, não é? Que faz parte, precisamente, dessa substituição de uma nova ordem por outra. E, portanto, o conceito novo é um conceito que, parecendo anunciar alguma coisa nova, não é? Parecendo anunciar alguma coisa que nasce. Ao mesmo tempo, tem um lado escuro que é o seu lado alegórico. Que é, exatamente, o facto de se autoanular enquanto está. Não sei se... Não sei se isso ficou claro. Ah, para mim está bastante claro. Isso me lembra, inclusive, lá nos apêndices, nas últimas teses que foram encontradas, da tese sobre o conceito de história, quando ele vai falar que o novo seria, nesse caso, aquele momento pelo qual a revolução pode entrar, não é? E, por isso, a história não pode ser considerada como algo linear. Porque a qualquer momento ela pode ser irrompida. Assim, o novo está a referir-se ao ponto de vista histórico, não é? O novo é aquilo que irrompe, não é? Aquilo que irrompe e que dá lugar a uma nova ordem histórica, não é? Esse novo é sempre violento, é sempre restaurador, não é? É aquilo que corta a continuidade da história e instaura um novo momento histórico, uma nova ordem histórica. Nesse sentido, nós podemos até considerar que está muito presente a violência nietzschiana. O novo, em Pata Benjamin, nesse sentido, é um novo nietzschiano. Neste sentido, não é que o Nietzsche tenha falado do conceito novo, mas no sentido da violência nietzschiana, não é? Em que dá origem, rompe essa continuidade, essa coisa que é uma espécie de linha em que parece que vai em progresso e que não acontece nada. E, de repente, há um momento em que o tigre dá o salto, não é? E nasce a história a contrapelo. Portanto, vem esse conceito da história a contrapelo. Parece que há aqui uma pergunta. Sim. João, por favor, pode fazer. Olá. Me veio aqui uma pergunta sobre a alegoria também. Acho que você poderia trazer. Se a alegoria estaria funcionando no Benjamin Day, ela aprenderia algo que fragmentaria, que é algo que destruiria a consistência, ou o Benjamin está operando com um olhar alegórico, como você trouxe, em que ele consegue ver naquilo que apresenta uma determinada consistência, a fragmentariedade mesmo dele, como se há uma apreensão da própria destruição interna àquilo que quer se colocar enquanto uno e íntegro. vai nesse sentido. Sim. Eu penso que a alegoria rompe aquilo que é o precário, aquilo que é o mais aparente, que não deixa ver, a verdadeira vida da obra ou a verdadeira vida da história, não é? Portanto, fragmenta, fragmenta, mas a leitura do fragmento permite que nós percebamos uma nova ordem durável. Essa ordem durável das coisas, a ordem eterna, como ele diz, é no fragmento que ela pode ser lida. Isto é uma concepção que o Benjamin vai recuperar dos pré-românticos, não é? A leitura do fragmento. E, portanto, através dessa destruição da unidade, da organicidade das coisas, é possível ver aquilo que é a verdadeira vida da obra. Aliás, como ele diz na crítica, a distinção entre o crítico e o comentador, o comentador só analisa a obra de uma forma, de uma forma linear, não é? Superficial. Enquanto que o crítico é aquele que exerce o gesto de violência para destruir a obra e ter acesso à vida da obra, já à liberta dos aspectos superficiais. E, portanto, o olhar alegórico é sempre um olhar, nós podemos dizer que é um olhar redentor também, porque procura redimir. Se não é redentor, é aquele olhar que procura redimir a vida da obra, porque quer destruir aquilo que falseia para atingir a verdadeira unidade da obra, não é? Não sei se... Seria um resgate dessa unidade e daí da fragmentação. Exatamente. O próprio fragmento é a possibilidade de leitura da obra, não é? Bárbara quer fazer mais perguntas. Professor, eu passaria o resto da minha tarde aqui conversando com você. Eu não vou fazer isso com você. Só para a gente fechar, então... Eu queria falar só uma coisa que uma das coisas que mais me encanta nesse conceito de alegoria é a forma com que Benjamin demonstra ela da possibilidade de vários e vários significados que tem nela, né? Esse sempre desdobrar-se. Essa coisa que a cada camada tem uma outra subjacente e cada uma tem o seu sentido próprio e que só enriquece no final depois o conceito como um todo. É uma das coisas que me deixa mais emocionante. Ele fala, exatamente, fala de uma coisa que é uma imagem muito misteriosa, que é do corpo que revolteia sobre si próprio, não é? A alegoria é aquilo que entra em queda, essa queda sobre os corpos vivos, não é? Sim. E nesse sentido nós podemos dizer que se ela reenvia sempre para outros sentidos, não é? Reenvia sempre para outras coisas, isso permite-nos também ler outras coisas, não é? Sim. ver apenas o aspecto negativo da alegoria, mas ver a alegoria como a possibilidade de leitura de outras coisas. Como eu estava a dizer há pouco, se o crítico... Porquê que ele exalta o crítico? E o crítico dá um olhar alegórico. Porque o crítico permite, de facto, aceder à verdadeira obra de arte, não é? Sem esse olhar alegórico não era possível aceder à obra de arte. E, portanto, essa ambiguidade própria da alegoria, que é uma ambiguidade, e podemos dizer que é uma ambiguidade elevada à sua inésima potência, permite-nos também ir avaliando as coisas ao uso dos vários sentidos que elas nos trazem. Não sei se responde, Bárbara, não sei se responde. Sim, sim, sim. Sim mesmo. Então, para não lhe alugar mais ainda, eu queria só que você pudesse acrescentar um pouco, se você pudesse falar um pouco sobre mais um tema que é muito polêmico, digamos assim. Que pelo menos é um ponto de interrogação para muita gente, é o tempo messiânico, né, Benjamin? O que significa esse tempo messiânico? A gente tem a leitura dos materialistas históricos que falam que seria, enfim, o comunismo. Tem a leitura da parte mais teológica, de que seria, enfim, o reino dos céus na Terra. E como a gente sabe que existem as duas dimensões dentro do pensamento de Benjamin, como é que a gente poderia formular exatamente o que significaria esse tempo messiânico? Eu acho que essa pergunta é muito difícil de ser respondida, porque o tempo messiânico é tudo aquilo que não é o tempo profano, não é? Podemos começar por isso, não é? O tempo profano é o tempo medido cronologicamente, como continuidade. O tempo messiânico é o tempo que surge por instantes, por instantes dialéticos, não é? E, portanto, nós só temos acesso ao tempo messiânico quando falamos de um instante messiânico. E a própria história, segundo Benjamin, seria uma irrupção pela porta pequena, não é? Não é essa a expressão, mas é uma irrupção do tempo messiânico. E, neste sentido, quando nós procuramos definir o que é que é o tempo messiânico, ele parece-nos muito difícil de ser capturado, não é? Porque ele diz respeito a uma ordem que não é conhecida. Podemos compará-lo com a violência divina também. A violência divina não é conhecível, se não pelos seus efeitos. O tempo messiânico também. É claro que os marxistas falam na Revolução Comunista e o próprio Benjamin faz uma pescadela de olho nas teses, faz uma pescadela de olho ao tempo messiânico como sendo o tempo da Revolução, não é? E o tempo messiânico é exatamente o tempo da Revolução. É um projeto que eu não consideraria teológico, embora ele, quando era mais novo, quando o primeiro Benjamin tinha aspectos mais teológicos na sua obra, ele abandonou-os progressivamente. Portanto, ele deixou isso muito cedo. E, portanto, nunca podemos olhar para o tempo messiânico como uma categoria biológica, mas sim como uma categoria política, uma categoria política, utópico-política. Se bem, utópica, no caso, Benjamin, não se pode aplicar muito, não é? Não. Mas é uma categoria política, é um projeto, não é? Eu defendi isso na minha tese, que era um projeto messiânico, que é tentar restaurar a história das vítimas. E, portanto, o tempo messiânico é aquele que permite ver a libertação. É, digamos, é um momento utópico, não é? Mas que nos permite pensar a redenção. Porque a redenção está exatamente nesse momento de irrupção do tempo messiânico. Penso que uma dificuldade maior de caracterizarmos o tempo messiânico é porque ele não tem qualquer característica que nós possamos apreendê-la. Uma característica própria que possamos apreendê-la, não é? O tempo messiânico é algo que nos escapa sempre. A nossa compreensão. Mas é através de pensar esse projeto messiânico, como ele fala na segunda tese, de restaurar esse tempo messiânico, de restaurar essa parcela do poder messiânico, que faz com que nós possamos e que o homem possa aproximar-se de uma justiça mais efetiva pela história das vítimas, não é? A história das vítimas, não é? A história das vítimas e não dos opressores. Por isso, ela está sempre do lado da revolução. Podemos dizer que o tempo messiânico é o tempo revolucionário. É o tempo da irrupção, é o tempo da violência divina. Mas não teológico. Eu vejo isso com um caráter eminentemente político. E agora está-me a faltar o termo. Como é que se diz quando uma categoria teológica é secularizada? O tempo messiânico pode ser secularizado, pode ser uma categoria secularizada no pensamento benignano. Porque eu não pretendo de forma alguma que ela seja teológica, não é? Sim. Sim. Olha, não tenho nem como lhe agradecer por ter falado isso. Esse foi um dos meus maiores embates, tentar demonstrar o caráter estritamente pragmático desse tempo messiânico. Mas é. Ele só vai surgir no momento em que o próprio homem fizer a revolução. Não tem uma instância divina que venha instaurar. O próprio Derrida assalienta isso muito bem nos Petras de Marcos e no Marcos Anson também. Fala desse projeto político e pragmático. O próprio Gerardo Ben-Sussan, que é um dos comentadores benjaminianos, que foi o meu mestre, que eu tive com a tutela com ele, também nos seus livros fala sempre nesse caráter pragmático ou político do tempo messiânico. Que ótimo. Então, eu gostaria muito de lhe agradecer, professora, por esse tempo que nos deu. Muito obrigada mesmo. Foi uma conversa muito, muito rica. Estou muito feliz e muito honrada por ter tido com você. Muito obrigada. Então, beijinhos a todos. O Coloquio Walter Benjamin é organizado pelos estudantes da Universidade Federal do Paraná e pelo GT História das Filosofias, com o apoio da editora da UFMG e do NESEF, do NESEF Gephilo e do GSPBC. Obrigado. Obrigado. Muito obrigada.